Olá, aluno! Bem-vindo à disciplina Prática de Ensino, neste sexto período do curso de Iniciatura Informática. Meu nome é Elton Drade Canhamac e sou professor especialista responsável pela disciplina. Sou licenciado em Geografia e Mestre em Educação, ambos pela Universidade Federal do Espírito Santo. Sou professor desde 2005, atuando como docente de Geografia no Ensino Fundamental, Médio e na Modalidade de Educação de Jogos e Adultos, a EGE. Atualmente, atuo como servidor, ocupando o cargo de técnico em Assuntos Educacionais do IFES Campus Vitória, lotado no Núcleo de Gestão Pedagógica, o NGP. Nessa disciplina, teremos a oportunidade de aprofundar os nossos conhecimentos sobre as práticas de ensino, utilizando a reflexão e o diálogo como estratégias de aprendizagem. A carga horária de nossa disciplina será de 60 horas, cabendo a você administrar o seu tempo para as diversas atividades apresentadas. A disciplina Práticas de Ensino objetiva a familiarização do aluno com a dinâmica do trabalho pedagógico no que tange a refletir sobre a gestão democrática e os instrumentos de participação e planejamento participativo, práticas docentes no contexto do projeto pedagógico da escola, funções da gestão de sala de aula, a saber, planejamento, organização, execução e avaliação, planejamento, execução e avaliação da ação educativa na sala de aula, vivências de aula, práticas simuladas, prática interdisciplinar, dificuldades e possibilidades e ética profissional. Esta é uma disciplina que exige um grande empenho para debruçar sobre as leituras propostas. Dessa forma, as leituras estão presentes tanto no material impresso quanto nas atividades online. O material impresso apresenta as primeiras discussões, dando de forma leve os norteamentos iniciais sobre o assunto. Já os textos e os vídeos selecionados têm como objetivo o aprofundamento dos conteúdos apresentados no material impresso. Assim, uma leitura atenta dos textos auxiliará você no entendimento dos assuntos e na realização das tarefas propostas. Para um bom aproveitamento das nossas discussões, será necessário ter sempre em mente o requisito principal de um curso à distância, a sua disciplina nos estudos. A flexibilidade para seus estudos é outra característica importante nessa modalidade, mas temos que frisar que, independente do seu planejamento de horário, o mesmo tem que se tornar um hábito, ou seja, uma constante na sua rotina diária. Somente assim você dará conta nas atividades e fará um bom curso. Ressalta ainda que acessar constantemente o ambiente para a realização das leituras e das atividades propostas e recorrer aos fóruns de dúvidas e tutorias presencial e à distância são ações essenciais para um bom desempenho no curso. Espero contribuir para a formação e construção do seu conhecimento numa relação de parceria na qual somos todos aprendizes. Estarei à disposição tanto para tirar dúvidas como para trocar experiências. Desejo a você um trabalho proveitoso. Bem-vindo a esta disciplina. Bons estudos!